Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Então vamos continuar aqui nosso passeio aqui em Córdoba e agora nós vamos visitar então aqui o Alcazar de Reis Cristianos, que é o Alcazar Real aqui de Córdoba que paga, eu acho que é 5 euros, mas está incluído aí 3 visitas em outros locais também e agora então eu vou até ali a entrada para comprar o meu ingresso e ver se ele realmente vale para mais locais ou se é só aqui, mas depois eu falo para vocês. Então bora lá conhecer o Alcazar Real aqui de Córdoba Então gente, ela me aconselhou subir primeiro nas torres, tudo aqui me arrepia, viu gente? Não sei por que que eu estou tão arrepiada aqui, viu? Ela falou para subir primeiro nas torres que esse horário não tem ninguém quase ela falou que tem menos gente. Então eu vou subir primeiro na torre e depois eu vou para outros lugares que tem mais gente ela vou desligar e depois eu ligo lá em cima Cheguei em uma parte da torre que ela falou que agora não tem não tem muita gente, né? É um sobe e desce escada que barbaridade E aí? Que lindo, 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 lindo Mas cansa, viu? Sobe e desce nessas escadarias aqui barbaridade Ela explicou mais ou menos, sabe? Mas eu só acho que a gente fala a língua, né? Eles acham que a gente fala a língua e acaba falando muito rápido A gente não entende muito, né? Aqui é fechado Não pode ir lá Ah, é pra cá Olha, gente cedendo no final da tarde até que a gente compreende porque porque tá no final do dia, né? A gente é ser humano é produto orgânico, né? A gente fede mesmo Mas feder às nove horas da manhã pelo amor de Deus é uma falta de respeito um banhozinho não custa nada, viu? Tá louco Eu quase morri ali com esse povo dentro do negócio ele teve que sair correndo aqui pra fora a gente do fedor que tava esse povo Meu Deus do céu, viu? Aí agora eu vou subir lá mas tô até com medo de subir junto com aquele povo fedido lá Tá doido, credo? Vou dar um tempo não vou atrás deles não quase vomitei, gente Juro por Deus quase vomitei Olha aquele jardim que maravilhoso Meu Deus vou lá na outra torre Ah, aquele não vai aqui aquele é outro jardim acho que é banhos de alcazar alguma coisa assim mas depois eu vou ver lá eu vou terminar de fazer aqui fecho esse vlog e depois eu vou lá no jardim Vamos lá, gente nós vamos subir agora Se tiver com aquele povo fedido não digo nada Ai, olha a perna É uma escada em caracol, gente não vou nem filmar aqui que eu vou ter que subir segurando, tá? Gente, essa escada em caracol mata Meu Deus do céu tem que ter perna Olha que coisa mais linda, gente Vou lá depois, tá? Olha que maravilhoso esse jardim Meu Deus do céu Por isso que é patrimônio da humanidade Agora eu vou subir ainda mais um pouco de escada Vamos lá Aqui que é uma flecha mais pra São Sebastião, né? Quem tá na chuva vai se molhar Vou subir lá Caralho do Judas Bom, gente Vocês viram que lindo, né? Agora eu vou descer de novo essas escadinhas aqui Conheci um casal de brasileiros de Joinville muito simpáticos lá em cima Meu amor Tem bastante brasileiro passeando aqui, viu? Vou desligar, gente senão eu vou cair nessa escada aqui, viu? Agora a gente vai visitar aqui dentro, gente Não sei como que ela falou pra subir aqui Vou desligar e vou lá naquela ligar de novo lá naquela sala Tem água Aqui é um auditório, gente não sei o que que tem aqui Fizer um auditório eu vou filmar mais lá perto Gente, olha aqui Jardim fantástico Muito fresquinho Meu Deus Um oásis no meio desse calor, né? E aí E aí E aí E aí E aí Mais um jardim grande Cheio de gatinho Eles tem medo Gente, que coisa mais Quanto gato Que coisa mais rica Bebezinho Meu Deus do céu Nenêzinho A única coisa que eu não gosto É que tem muita mosca Meu Deus, quanto tem mosca Nossa, quanto gatinho Acho que é daqui do lugar Os mascotinhos Acho que é eles que cuidam aqui Gente, que fantástico Esse jardim aqui Falei o preço já para vocês 5 euros Entrada de adultos Aqui não tem entrada grátis Parece que Jueves Jueves tiendas E também Pessoas Aposentadas Desempregadas Tem que comprovar Tudo lindo A única coisa que eu estou sentindo Falta aqui É de uma água Que eu não comprei E não trouxe também Uma água de casa Sabe Depois eu vou lá Aquele jardim Que a gente viu Lá de cima Que sai por fora Não é por aqui Não Eu vou Não, aqui também Acho Vamos ver ali Se tem a saída Para ir lá Ai gente Então, eu estava falando Que se eu estou sentindo Falta é de uma água Viu Meu pai Que sede Então, você já sabe Que tem que sair Monida De água Porque senão Você passa Sufoco Aqui, olha Que belezinha Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Para avisar Nesse chão Devagarinho Estávamos lá Na torre Descemos Entramos por ali Acho E agora a gente vai Nesse jardim Aqui Olha gente Tomei um pouco Dessa água Segunda senhora Que passou aqui Falou que é potável Se não é potável Também já foi aqui Umas amebias Aqui para mim E também depois Eu tomo um Como chama aqui Um vermífugo Para tirar Porque com a sede Que eu estou Não tem jeito Tive que tomar Essa água aqui mesmo Sem saber se é potável Ou não Muita sede Meu Deus do céu Sem chance De ser feliz Sem ser potável Mesmo Ou é Ou não é O gosto dela Não é muito agradável Não Meio gostinho De ferro Assim Sabe Mas Está tudo Bom Tudo é válido Danada Ela falou Que essas Da fonte Não são potáveis Mas para mim Mas para mim Que as duas Vêm do mesmo lugar Sai daqui Que está fazendo Soimbras Para mim Que é do mesmo Lugar O gostinho Estava meio De ferro Mas para mim Que é do mesmo Lugar Essas fontes De água Aqui Tanto do bebedouro No potável Olha e fala Todos eles Falando não potável E eu bebi Ali daquele Coisa que a mulher Falou que era potável Eu bebi Não dá nada Se der Dá um pouquinho De ameba Só Depois a gente Toma um vermífago E fica tudo certo Ai que lindo Gente do céu Olha Cheia de florzinhas Plantadas Tem que fazer uma selfie Ali para Recordação Gente Dez horas Da manhã E já está Um sol De rachar O coquinho Nossa enorme Esse jardim Gente Eu vou caminhar Até lá Filmando para vocês Vou finalizar O vlog Aqui Que eu acho Que é só Isso daqui Que tem Ou não Ainda tem mais Aquela parte Para subir lá Acho Mas se tiver Eu filmo depois Mas eu quero finalizar Aqui Porque eu vou achar Um banquinho Para sentar Numa sombra Aqui Olha isso Gente Que coisa maravilhosa Meu Deus do céu Olha As florzinhas Uma piscina Gente Olha esse jardim Que espetáculo Que espetáculo Olha gente Que bonito Acho que aqui Vai ser o último lugar Porque agora Acho que não tem mais Lugar para ir Muito bonito Muito bonito Tudo Gente Do céu Bom gente Então o vlog De hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Aqui do nosso passeio Aqui no Alcazar Aqui de Córdoba Eu achei Fantástico Um lugar Maravilhoso De arrepiado E tão bonito E agora Nós vamos Então ver Onde mais Que nós vamos Ainda agora De manhã Que são umas Dez e meia Apesar de já Estar bem quente Os homens Estão limpando Podando as árvores Então apesar De estar bem quente Eu tenho que aproveitar Agora de manhã Porque ainda tem Bateria aqui No meu celular E na minha câmera Sabe Então eu vou ver Uma água Para comprar Porque falaram Para mim Que aquela água Era potável Acabei que tomei A água lá E eu acho Que não era potável Nada a água Mas tudo bem Depois eu tomo Vermífugo Se for o caso E agora Então vou ver Mais aqui Que aquilo ali Que eu acho Que nós Já fomos na torre E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Então do nosso passeio Se gostou Não esquece De deixar aquele like Para fortalecer o canal Se inscrever Se você não é inscrito ainda E eu espero vocês Em mais vlogs Ainda aqui em Córdoba Um grande abraço Tchau E aqui acabou Gente Ali a saída E já acabou Um passeio maravilhoso Vale os 5 euros Gostei muito De ter conhecido aqui Lindo 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 Lindo